Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confiram as novidades Música Volvo bate recorde em carros elétricos no trimestre Nissan lança a nova picape Frontier Peugeot e Citroën crescem no primeiro trimestre Ford e Nômade fazem parceria no segmento de picapes E os surpreendentes números da Stock Car no Rio de Janeiro Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música A Volvo se consolida com os elétricos E nesse trimestre já vendeu mais carros do que em todo ano passado Confiram Música A Volvo Car Brasil comemora mais um feito histórico Alcançou a primeira colocação em vendas de veículos elétricos Dentre todas as marcas presentes no Brasil Só no primeiro trimestre deste ano A marca sueca comercializou 407 unidades O que representa 34,55% do total de vendas de veículos elétricos no país E soma mais que o dobro da segunda colocada A Volvo Car Brasil já emplacou mais modelos elétricos neste primeiro trimestre Do que em todo o ano de 2021 Hoje a oferta no Brasil é somente de veículos eletrificados E agora com o lançamento do segundo modelo 100% elétrico O C40 A empresa pretende intensificar ainda mais as vendas neste segmento Somando os modelos híbridos e elétricos A Volvo chega a 1.090 unidades comercializadas Nos três primeiros meses do ano Um novo recorde que coloca a marca no primeiro lugar Com 40,12% das vendas A segunda colocada tem 18% O SUV XC60 Um dos modelos mais icônicos e conhecidos da Volvo Também é líder do seu segmento Com 499 unidades A fabricante sueca de carros premium Foi fundada em 1927 Na cidade de Gotemburgo Com produção global na Europa Ásia e América do Norte No Brasil, a marca comemorou em 2021 O melhor ano de sua história Vendendo 8.273 unidades E se consolidou na liderança do segmento de elétricos e híbridos plug-in Com 56,43% de participação de mercado A marca sueca também mantém o primeiro lugar Entre os SUVs premium no Brasil E a vice-liderança do segmento premium geral no país Com 18,3% do mercado Fabricada em Córdoba, na Argentina A nova Nissan Frontier chega ao Brasil no final deste mês de abril A montadora já fez o lançamento oficial da picape Confira Novo design, novas tecnologias e ainda mais robustez Esses são os pilares da nova Nissan Frontier Que chega ao mercado brasileiro no final do mês de abril Com mais de 80 anos de experiência na fabricação de picapes A Nissan superou-se novamente para entregar Seu melhor utilitário feito até hoje aos consumidores Fabricada pela Nissan em Córdoba, Argentina A nova Nissan Frontier também ganhou mais pacotes de acabamento Agora é encontrada em seis ações Sendo três inéditas Além das configurações S, Ataque e XE Disponíveis no modelo anterior As novas opções SE, Platinum e a diferenciada Pro 4X Estas duas últimas dividem o topo da linha Com foco em públicos distintos Com as novidades, a linha do utilitário oferece opções voltadas Para um grupo ainda maior de consumidores Dos que buscam aventura Passando pelos que privilegiam o conforto E os que querem um veículo para o trabalho A nova Nissan Frontier chega com um desenho que mistura estilo robusto, elegante e imponente A grade e os saróis com projetor de LED quadruplus em forma de C Tornam a frente única e facilmente reconhecível A nova Nissan Frontier possui duas configurações de motor a diesel Uma com dois turbos de 190 cv e 45,9 kgfm de torque E outra com 163 cv e 43,3 kgfm Esse consagrado e eficiente motor da Nissan confere a força necessária para a picape Transportar cargas pesadas na caçamba Ou arrastar 3.500 kgfm, tornando-se ideal também para realizar diferentes tarefas no asfalto Ou fora da estrada O DNA de força e robustez da linha Nissan foi a um novo patamar com a nova Frontier O modelo apresenta novas tecnologias e passou por uma evolução mecânica em comparação com a sua antecessora No console central, próximo da alavanca do câmbio, um seletor permite a escolha do modo de condução entre quatro opções Standard, Sport, Off-Road e Tall Este recurso se une ao reconhecido sistema Shift on the Fly Para a seleção de tração, que permite a fácil troca entre as opções 4x2, 4x4 Hang e 4x4 Low A versão Pro 4X ainda conta com um bloqueio do diferencial traseiro para garantir ainda mais disposição Para enfrentar as adversidades Ele é ativado por meio de um botão no console central com a tração 4x4 Low engatada E permite utilizar o torque na roda que tem mais aderência à superfície Evitando deslizamento excessivo na roda oposta A nova Nissan Frontier tem 31,6 graus de ângulo de ataque, 25,7 graus de saída e 25,2 centímetros de vão livre O que permite que ela supere os obstáculos mais severos A caçamba também mereceu atenção especial A picape da Nissan agora apresenta uma excelente combinação de carga útil e volume Para isso, o compartimento tem uma altura maior em relação à sua antecessora 25 milímetros perto da cabine e até 50 milímetros nas laterais perto da tampa Tendo capacidade para receber até 1.054 litros de carga e a capacidade é de 1.043 kg Prática e confortável também é a cabine da nova picape japonesa Cada versão tem seu acabamento diferenciado, o que inclui diferentes materiais e textura para os bancos Que na dianteira segue a tradição da Nissan de serem gravidade zero Eles são produzidos tendo como base tecnologia desenvolvida pela NASA Para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor O painel de instrumentos tem a maior tela TFT do segmento, com 7 polegadas e com imagem de alta qualidade Além dela, a picape ainda conta com uma tela de 8 polegadas para o sistema multimídia no console central Ela se conecta a smartphones e permite que os usuários ativem recursos convenientes Como streaming de áudio por Bluetooth, reconhecimento de voz e navegação Entre as muitas tecnologias integradas está o conjunto que forma o Nissan Intelligent Safety Shield Um escudo de segurança para o veículo, ajudando a proteger o motorista e os passageiros de riscos potenciais E proporcionando tranquilidade Entre esses sistemas está o alerta avançado de colisão frontal Que monitora dois veículos à frente e o veículo diretamente à frente Para reduzir o risco de acidentes com vários carros e um eventual engavetamento, por exemplo Ele atua em conjunto com o assistente inteligente de frenagem Cuja função é frear o veículo caso o motorista não atue Estamos de volta com o programa Bahia Motor A Peugeot e a Citroën estão com números bem positivos e comemoram o peito Vamos conferir? A Peugeot e a Citroën estão comemorando números bastante positivos nesse início de ano no mercado brasileiro Excelente resposta para quem há bem pouco tempo estava enfrentando inúmeras dificuldades Apesar de possuírem ótimos produtos Mas algo não estava bem e os números não decolavam Agora as empresas fazem parte do grupo Stellantis E a Peugeot mantém seu crescimento constante em vendas nos três primeiros meses do ano Já a Citroën reforça sua estratégia de crescimento no Brasil E conquista um importante resultado no primeiro trimestre de 2022 A marca comercializou 5.482 unidades Garantindo um crescimento de 79% Os números da Peugeot registraram 9.841 unidades Em placadas no primeiro trimestre Com um aumento de 122% ante 2021 No mês de março, a marca do Leão respondeu por 3.092 veículos vendidos Com 2.3% de participação no mercado Com essa performance, a Peugeot se mantém no top 10 na lista das montadoras Que mais vendem no Brasil Além de ser a marca com maior crescimento percentual Registrado no período dentro do segmento automotivo do país Em março, a Peugeot alcançou também O marco de mais de 25 mil unidades em placadas Do seu sucesso de vendas Peugeot 208 Desde seu lançamento em setembro de 2021 O modelo atualmente comercializado em versões com motorização .6 Flex e elétrico Contém um design único e amplos pacotes de itens de série de conforto e tecnologia Além dos exclusivos Peugeot iCockpit 3D e Driver Assist Só em março, foram comercializadas 2.307 unidades do veículo na versão Flex Que totalizam 6.184 no acumulado do ano De janeiro a março de 2021 O hatch esportivo da marca é o terceiro colocado No segmento bi-hatch, com motor superior a 1.0 Com a Citroën, o SUV C4 Cactus segue seu forte desempenho nos três primeiros meses em 2022 Garantindo 5% de participação no concorrido segmento BSUV no acumulado do ano O modelo teve um sólido crescimento de 170% no primeiro trimestre de 2022 Se comparado com o mesmo período do ano passado O utilitário esportivo da Citroën já emplacou 4.794 unidades esse ano Conquistando um importante espaço entre os clientes brasileiros Entre os veículos utilitários leves, a Citroën mantém um crescimento de 21% no acumulado do ano Em comparação com o mesmo período de 2021 Toda a versatilidade da sua gama de comerciais leves permite a Citroën obter um importante resultado Nos segmentos em que atua A gama Jump, com suas versões furgão, pack, vitré, mini buis e a sua versão eletrificada A e-Jump, juntamente com a família Jumper, são os destaques da Citroën Agora fiquem com a matéria super especial que a equipe do Bahia Motor preparou pra você Estratégica para o setor de duas rodas, a região Nordeste é o segundo maior mercado das motocicletas Produzidas nacionalmente no Polo Industrial de Manaus De acordo com dados da Associação Brasileira dos Sabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, AbraCiclo No primeiro bimestre, foram licenciadas 49.975 motocicletas na região O que corresponde a um crescimento de 13,8% na comparação com o mesmo período de 2021 43.928 unidades e a 30,5% do total emplacado no país Com mais de 6,6 milhões de pessoas com habilitação na categoria A O Nordeste apresenta a proporção de uma motocicleta para cada sete habitantes A mesma média brasileira, isso demonstra o potencial de crescimento da região A demanda por motocicletas cresceu muito nos últimos anos por ser um veículo ágil, econômico e com baixo custo de manutenção Além de fonte de renda para boa parte da população Mais recentemente, a constante alta nos preços dos combustíveis também tem levado muitos consumidores a optarem pela motocicleta no dia a dia E segundo a Abraciclo, a perspectiva é de que o setor de duas rodas no Nordeste avance ainda mais ao longo de 2022 Outro ponto importante é a maior disponibilidade de crédito A chegada dos bancos digitais gerou maior concorrência no mercado financeiro e a oferta de linhas de crédito para o consumidor No ano passado, por exemplo, o total de licenciamento nos nove estados foi de 309.486 unidades O que corresponde a uma alta de 9,3% na comparação com 2020 Com 283.266 motocicletas Com 10.642 motocicletas e 21,3% de participação no mercado A Bahia foi o estado que mais emplacou motocicletas no primeiro bimestre Em segundo lugar, ficou Pernambuco 8.964 unidades e 17,9% dos licenciamentos Seguido bem perto pelo Ceará 8.633 unidades e 17,3% Em termos percentuais, o Maranhão foi o estado que mais registrou o maior crescimento De janeiro a fevereiro deste ano, foram emplacadas 6.953 motocicletas Alta de 22,2% na comparação com o mesmo período de 2021 5.691 unidades De acordo com o levantamento da AbraCiclo, as três categorias mais emplacadas na região foram a Street 26.646 motocicletas e 53,3% de participação no mercado Trail 11.162 unidades e 22,3% E motoneta, 7.542 motocicletas e 15,1% Já no ranking por motorização, a liderança é das motocicletas de baixa cilindrada Até 160 cilindradas, com 44.517 unidades e 89,1% do mercado Os modelos de 161 a 449 cilindradas responderam por 9,7% dos negócios, com 4.846 unidades Já os emplacamentos com motocicletas acima de 450 cilindradas totalizaram 612 unidades O que corresponde a 1,2% do mercado As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus fecharam o primeiro bimestre Com a produção de 190.589 unidades Segundo o levantamento da AbraCiclo, o volume é 70,7% superior ao registrado no mesmo período do ano passado 111.645 motocicletas A marca de 190.000 unidades havia sido alcançada no primeiro bimestre de 2020 Antes da primeira onda de Covid-19 no país Quando foram produzidas 194.734 motocicletas Em fevereiro, 107.046 motocicletas saíram das linhas de montagem O melhor resultado para o mês desde 2015 Naquele ano foram produzidas 110.823 unidades Ainda de acordo com dados da associação, o desempenho do setor foi 28,1% superior ao registrado em janeiro E 84,5% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado Ford e Nômade fazem parceria para atuarem no segmento de picado Primeira ação será com a recém-lançada Maverick Vamos ver no que vai dar? A Ford anunciou uma parceria com a Nômade Sports Marca mineira especializada em vestuário e acessórios esportivos Para ciclistas em ações de marketing integradas no segmento de picapes Como pontos em comum que levaram a essa associação entre as marcas Estão os produtos voltados para pessoas dinâmicas que buscam novos desafios E exploram seus limites usando o melhor da tecnologia A primeira ação conjunta faz parte do lançamento da Ford Maverick Nova picape da família raça forte que traz características únicas no segmento Feita para consumidores que querem a versatilidade de uma picape Sem abrir mão do conforto e dirigibilidade para uso diário Ela se destaca pelo estilo robusto e personalizado Soluções inovadoras de aproveitamento do espaço Desempenho esportivo E conectividade para interação com o veículo pelo celular Equipada com motor de 253 cv Tração integral AWD 5 modos de direção e pneus todo terreno A Maverick tem uma forte pegada esportiva Ideal para quem gosta de atividades ao ar livre Com espaço para transportar equipamentos E disposição para encarar trilhas A Noma de Esportes foi criada por ciclistas apaixonados por natureza Liberdade e adrenalina para oferecer produtos que mudam a forma de pedalar Independentemente do estilo ou modalidade Ela também se especializou em desenvolver peças personalizadas Tendo como fundamentos o estilo, a simplicidade e a praticidade A parceria da Ford com a Noma de nessa nova fase da marca É a partir do lançamento da Maverick Pois a montadora acredita que as empresas têm muitos pontos em comum Na forma de ver e entender os desejos dos clientes Oferecendo produtos de alta qualidade Os números da Stock Car Pro Series no Rio de Janeiro Mostram o sucesso do retorno da maior competição do automobilismo brasileiro no Rio de Janeiro Confira Com características muito particulares O novo circuito Cacabueno O ano batizado em homenagem ao pentacampeão da Stock Car no Aeroporto Internacional Rio Galeão Na capital fluminense Ofereceu grandes desafios aos competidores Em razão das altas velocidades Da largura da pista e do piso de concreto Original do aeroporto Rio Galeão Inspirações em pistas da Indy e Anel Externo Desenvolvido pelo escritório do engenheiro Luiz Ernesto Morales Presidente da Comissão Nacional de Circuitos da CBA Confederação Brasileira de Automobilismo E membro da Comissão de Circuitos da FIA Federação Internacional de Automobilismo Desde 2017 O percurso é realizado em menos de um minuto Como é, por exemplo, o Veloz Anel Externo de Goiânia Acostumado a supervisionar projetos de circuitos Como o do Velotitá ou a pista de rua do Anhembi Que recebeu a Indy na década passada Um engenheiro revelou que a inspiração para o ousado projeto do Galeão Foi uma famosa pista de aeroporto que marcou época nos Estados Unidos O Circuito de Cleveland A montagem da pista exigiu a produção de diversas peças especiais Entre elas estão as zebras metálicas Que foram presas ao piso por uma cola de altíssima resistência Também foram empregados 200 blocos de concreto Com 4 metros de comprimento E cerca de 2,7 toneladas de peso Outro elemento construtivo São os 270 módulos de pneus agrupados Formando barreiras que ocupam 420 metros de extensão da pista Empregando um total de 8.200 pneus Além de homenagear Cacabueno Com o nome do Circuito A Stock Car também lembrou da história do automobilismo do Rio Os trechos da pista receberam o nome de circuitos de rua daquele estado E importantes no esporte a motor brasileiro Desde 2012, com a demolição de Jacuarepaguá A Stock Car não disputava provas no Rio de Janeiro A extensão da pista-circuito Cacabueno É de 3.225 metros Com 7 curvas Sendo 6 para a direita E 1 para a esquerda São 3 trechos de retas Com 702 metros Entre as curvas 7 e 1 1.030 metros Entre as curvas 1 e 2 E 520 metros Entre as curvas 3 e 4 Os trechos de aceleração máxima São 1.550 metros Entre as curvas 1 e 4 Com a largura da pista em 24 metros Na maior parte do trecho E 12 metros na curva 2 E entre as curvas 6 e 7 E é isso aí O programa Bahia Motor de hoje fica por aqui Mas não se esqueça que temos um encontro marcado Na próxima semana no mesmo horário Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON